Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Adobe For All. Hoje a gente vai falar sobre um software de pintura pelo qual eu sou apaixonada, que é o Adobe Fresco. Eu sou a Gabi Ferraz e você está no Adobe For All. Roda a vinheta! Antes de tudo, eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações que está aqui embaixo para você sempre ser avisado quando rolar conteúdo novo por aqui, o que acontece todo dia e não deixar de dar o seu joinha. Afinal de contas, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Adobe Fresco, que é um software de pintura da Adobe. E o Fresco é um software incrível porque ele traz muitos recursos de pintura, uma variedade muito grande de pincéis, muitos deles simulando as condições analógicas de pintura. A gente vai ver isso ao longo do tutorial. E quem ainda não conhece o Fresco vai amar com certeza. Vamos conferir? Vamos começar criando um tamanho personalizado. E isso aqui é uma versão de algo que a gente já conhece, né? Que é a tela de abertura de novo arquivo dos programas da Adobe. Bom, criei meu documento. E uma coisa que é importante pontuar de início é que o Fresco funciona tanto em iPad quanto em desktop. Olhando para cá, eu tenho alguns poucos comandos aqui do lado de configurações. Eu tenho camadas, muito parecido com o que a gente tem no Photoshop e no Illustrator. O sistema vai ser o mesmo. E aqui do lado esquerdo eu tenho uma barrinha de ferramentas com os pincéis, que são a coisa mais legal do Adobe Fresco. Eu vou ter três tipos de pincel. Eu vou ter os pincéis de pixel, os pincéis vivos, que vão ser aquarela e óleo. E os pincéis de vetor, que sim, é possível você pintar com vetor aqui dentro. E puxando a brasa aqui para a sardinha do vetor, ele vai ter um funcionamento muito parecido com a blob brush do Illustrator, tá? Isso aqui é totalmente vetorial. Explorando os pincéis de pixel, que são pessoalmente a minha parte favorita do Fresco, Você vai ter vários tipos de pincel. Em especial, eu destaco os pincéis de pintura, que vão trazer vários efeitos. Então, vamos começar a mostrar como eles funcionam? Basta você selecionar um pincel e começar a desenhar aqui na sua área de trabalho. Para cada pincel, aqui embaixo, você pode escolher tanto o tamanho do pincel. Então, se eu clicar aqui em cima do 200, ele vai abrir essa janelinha e eu posso alterar o tamanho da minha ponta. Assim como eu posso alterar também o fluxo. Isso aqui corresponde ao fluxo de tinta do meu pincel, tá? Então, quando eu diminuo o fluxo, ele fica mais clarinho, além de eu ter alterado aqui o tamanho, tá vendo? E outra coisa muito legal é que eles são sensíveis à pressão. Então, no meu caso, eu estou trabalhando com a mesa digitalizadora. Se eu começar aqui fraquinho e for apertando a tablet, eu vou tendo essa modulação aqui no meu trabalho. Os pincéis vivos também são muito legais. Por exemplo, aqui os pincéis de aquarela, que eles têm um comportamento muito semelhante à mídia analógica. Você está observando que conforme eu vou pintando, ela é viva, ela continua se expandindo, tal qual uma aquarela de verdade. Isso daqui também pode ser modulado. Eu posso modular não só o fluxo, mas também o fluxo de água. Isso aqui é específico para os pincéis de aquarela. Quanto mais fluxo de água, mais essa aquarela vai se expandir. E bom, agora que eu já apresentei os pincéis, como é que a gente desenha de fato? Vou selecionar um dos meus pincéis favoritos. E aí, para você favoritar um pincel, basta você selecionar o pincel que você quer e marcar a estrelinha aqui do lado do nome dele. E vou selecionar uma cor aqui, clicando aqui em cima, vou selecionar um tom de azul aqui. E vou começar a desenhar com ela aqui. Se eu quiser aumentar um pouco o tamanho, posso vir aqui e aumentar, como vocês viram. E vou fazer. E olha como ele vai construindo camadas, igual acontecem, né? Igual a gente tem na vida real com os marcadores. Quero colocar a textura aqui dentro dessa forma. Vou selecionar a camada, vou clicar em cima dela mais uma vez e vou pedir para duplicar camada. E aí, em cima da camada duplicada, né, que está no topo, eu vou vir aqui nas opções e vou pedir para bloquear transparência. Com isso, eu crio uma espécie de máscara. E eu posso selecionar um outro pincel aqui dentro. Eu vou escolher o pincel de tela e vou colocar branco. E sujar dentro da minha forma, tá? Depois que eu fiz os três planos aqui de morro e árvore, a gente tem aqui ferramentas de seleção. Eu vou escolher a seleção retangular, selecionar aqui no fundo. E com o balde de tinta, eu vou aplicar uma cor no fundo. Ele vai me perguntar se eu quero que seja vetor ou pixel. Se eu estou trabalhando com pixel, então vou manter para fim de organização. E aí, com isso, aparecem aqui estrelinhas que eu tinha colocado. E o bacana é que, além dos pincéis de desenho, eu tenho esses pincéis de efeitos que eu posso usar para finalizar a minha ilustração. Eles estão aqui dentro dos pincéis de pixel. Em efex, a gente abrindo, encontra aqui. O empoeirado foi o que eu usei para fazer a neve por cima da minha ilustração. Terminada a minha ilustração, eu tenho a opção de compartilhar. Então, eu posso fazer um envio para o Illustrator, se eu quiser. Eu posso compartilhar um link para que alguém possa dar feedback, baixar o meu trabalho, continuar o meu trabalho. Ou eu posso fazer uma exportação rápida, que é a opção que eu vou escolher agora. E aí, para salvar, é só escolher um lugar no meu computador e mandar salvar. Eu também posso pedir outros modos de publicação e exportação, vindo aqui em cima em publicar e exportar. E aí, eu posso pedir novamente exportação rápida. Eu posso vir no exportar como e mudar o formato. Ou eu posso pedir para exportar intervalo, onde ele vai exportar um time-lapse no meu trabalho, perfeito para quem gosta de publicar o seu processo nas redes sociais. E é isso, gente. O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui para a gente, contando o que você achou do vídeo. Comenta também se você tem alguma dúvida, se você tem algum pincel favorito no fresco. Se você gostaria de ver mais vídeos sobre esse tema por aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode ser ajudado por esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!